Adeus papai, adeus mamãe, qual uma ave que sai do ninho que ela nasceu, eu saio de vossos braços para trilhar passo a passo a sina que Deus me deu. É chegada a triste hora, eu ir pelo mundo afora, mas levarei na lembrança esta casa onde eu nasci, onde feliz eu vivi desde o tempo de criança. Quanto mamãe padeceu para criar os filhos seus, por isso é que eu vou embora, preciso lutar com a vida para lhe dar mãe querida mais conforto para a senhora. É nesse triste momento, vou fazer um juramento que só voltarei para trás, se eu conseguir triunfar, porém se eu fracassar aqui eu não volto mais. Um pedido eu vou deixar, a quem por mim perguntar todos os amigos meus, que eu fui sem me despedir, temendo não resistir a hora triste do adeus. Guarde bem meu violão, colega de solidão que sofreu junto comigo, nas noites enluaradas, nas saudosas matrigadas, foi ele o melhor amigo. Meu canário seresteiro, que eu mesmo fiz prisioneiro para ouvir ele cantar, só depois que eu for embora, abra a porta da gaiola e deixa ele voar. Veche meu cão policial, para que o pobre animal não veja quando eu partir, sorte ele no instante que eu estiver bem distante para ele não me seguir. Não chore papai, não chore, não sou um filho que morre, vou apenas conhecer o mundo, ver lugar desconhecido, mas de meu papai querido não esquecerei um segundo. Não chore mamãe, não chore, eu vendo o pranto que corre sobre seu rosto divino, Chego a perder a coragem de seguir esta viagem, para cumprir meu destino. Eu sei que em terras estranhas, papai e mamãe me acompanham pertinho do coração, e sempre que a noite desce, eles dizem numa prece, Filhinho, a nossa atenção. Nas ondas frias do vento, mandarei meu pensamento levar um recado meu, E dizer mamãe querida, não encontrei nesta vida outro amor igual ao seu. Desce a noite silenciosa, cai o sereno nas rosas, surge a lua lá na serra, Mamãe vou partir agora e quando raiar aurora eu estarei em outras terras. Adeus ô terra querida, onde eu tive nesta vida os primeiros sonhos meus, Adeus serras e campinas, rios de águas cristalina, Adeus papai e mamãe, adeus.